Seu paciente precisa da previsão do tempo em Oklahoma? Eu nem queria ter revindo hoje. Devia fazer aulas de artes marciais. Distrações focadas são fundamentais para lidar com estresse e términos. Isso só serve para fugir do problema. Não fica pensando no que perdeu. Foca no que você ganhou com o relacionamento. Desculpa interromper a terapia em grupo, mas e se a gente fizesse um acesso lateral no pescoço. Poderíamos transpor a artéria vertebral e abrir a coluna lateralmente para alcançar a C2. Deixaria a coluna dele permanentemente instável e favoreceria um AVC. Tem que ter algum jeito de diminuir os riscos de AVC. Mas ainda teria instabilidade na… Qual foi, Shao? Eu preciso de ajuda, não de críticas. Eu apoio sempre que você tenta pensar em opções não convencionais de tratamento. Você me apoia quando acha que eu estou certo. Algum progresso? Sim, eu pensei numa abordagem lateral, mas o Shao acha que deixaria a coluna dele instável e aumentaria o risco de um AVC. Eu concordo. É, eu também. Mas tem que ter algum jeito de me tirar. Doutora Baum. Isso acabou de chegar. Aproveita. Valeu. O Dash é romântico. Pensei que odiasse românticos. É, ele tá me zoando. Eu falei pra ele que acho ridículo homens que mandam flores. A gente nem se beijou ainda. E o que está esperando? Não sei. Eu gosto de ficar com ele. Eu tinha esquecido o quanto ele é engraçado, mas… Ainda não é hora certa. Eu tô mais preocupado com AVC do que com a estabilidade da coluna. Foque em resolver isso. Tudo bem. Ei, Claire. Se ele é o cara certo, para de esperar a hora certa. Seus sinais vitais estão estáveis. As enfermeiras vão monitorar você durante a noite. O seu problema é fácil de resolver. Você só tem que chamar alguém para sair. A Leia era especial. Eu acredito que era. Mas também tem outras que são especiais. Você só tem que conhecê-las. Não, eu não quero. Você quer sim. Acha que não sei como se sente? O medo de ser rejeitado porque é muito diferente? Só que uma hora eu pensei, que se dane. Comecei a falar com toda mulher que eu encontrava. Na rua, no elevador, no mercado. Daí eu fiquei muito bom nisso. É o meu dom. Todo mundo tem um. Você só tem que descobrir qual é o seu. Tá bem. Código azul. Código azul. Eu e o Murphy usamos um marca-passo diafragmático no fim. Isso vai restringir a amplitude das inspirações. Ele está correndo alto risco de pneumonia. Conseguiu alguma coisa? Eu estava pensando em realizar um acesso transátulas. O que você acha? Minimizaria o risco de um AVC. Não vai funcionar. Desestabilizaria a articulação de C1 com C2. Fez tudo o que podia. Vai pra casa. Vamos fazer a cirurgia cerebelar amanhã cedo. Eu acho que a última vez que eu fui num show de punk rock foi na... Na faculdade. Pat Smith. Meu Deus do céu. Eu esqueci completamente disso. Você esqueceu que foi jogado pra fora do palco por uma mulher de 60 anos. É. Lembra o que você disse quando a gente te levantou? É... Alguma coisa dela ser magrinha, mas forte? Magrinha e durona. 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 Bom, eu... Eu tenho uma cirurgia amanhã cedo, por isso é melhor eu ir embora. Tudo bem. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tive uma ideia. Aliás, você teve primeiro. Era a abordagem certa, mas com a rota errada. Faríamos um acesso transdural posterior. Cuidadosamente, afastaríamos a medula espinhal para podermos alcançar a C2 deformada. Há risco de paralisia, mas estaríamos monitorando as suas funções motoras para evitar qualquer lesão neural. Manda ver onde é que eu assino. Não devia assinar nada. Autorizar essa cirurgia seria extremamente idiota e irresponsável. Uma coisa é você descontar o seu mau humor nos seus colegas, mas desrespeitar as minhas orientações cirúrgicas. Minha opinião é válida. Por sorte, ele discorda. Ele vai arriscar ficar com sequelas para ser charmoso, porque as pessoas esperam que todo mundo seja perfeito. A opinião de todos é válida até a gente chegar no quarto do paciente. Nós somos uma equipe com uma opinião. Eu não me sinto melhor. Eu me sinto pior. E fazer a cirurgia errada não vai ajudar ninguém. Eu não quero fazer isso. Eu vou pra casa. Não vai abandonar o seu paciente ou a sua equipe. Eu ainda tenho duas faltas por doença e 66 horas de folgas remuneradas. Você não tá doente e está num caso. Eu não... Eu não me importo com nada. Eu tive meu coração ferido duas vezes nos últimos anos. E sabe o que eu fiz? Eu vim pro trabalho todos os dias e fingi que estava tudo bem. Até que uma hora, eu não estava mais fingindo. Isso não ajuda nem um pouco. Que tal isso? Volta lá e ajuda a Clara a preparar o fim pra cirurgia ou você não vai ser mais meu residente. Nem de ninguém aqui na Saint Bonaventure. Eu sei que com isso você se importa. Eu sei que com isso.